Iniciamos o nosso dia com o envio desse Oriente Flytec Solar para o estado de Minas Gerais, município de Tupaciguara, ao nosso amigo Cleomar. Esse Oriente Flytec, ele realmente ficou belíssimo. Um relógio que tem uma combinação de cores fascinante, é alimentado através da luz, tem esse aro interno bidirecional que serve como uma régua de conversão, é resistente a água até 100 metros, olha só o fundo da caixa, contém o emblema de um piloto, a pulseira é feita em borracha, uma pulseira extremamente confortável, é um relógio que tem um espírito esportivo e o seu Cleomar adquiriu muito bem essa peça. Parabéns pela escolha, em breve esse Oriente Flytec estará em seu pulso, meu amigo.